A menina e a pipa, os nomes estão trocados, boa noite Ana e assombrados, esse relato aconteceu com a minha prima que vou chamar de Carla, a Carla tem uma filha que tem 6 anos e vou chamar de Rebeca, em uma tarde a Carla foi passear com a Rebeca em uma praça, Rebeca estava no balanço quando começou a olhar para o céu e disse, mamãe olha, apontando para o céu, você está vendo mamãe, a pipa, e Carla respondeu sim estou vendo, então Rebeca falou, compra uma para mim mamãe, e a mãe respondeu filha, pipa é para menino, se você quiser uma boneca eu te dou, imagina, se você quiser uma boneca eu te dou, então a Rebeca falou, mamãe eu tenho saudades de soltar pipa, Carla olhou espantada para ela e falou, mas filha você nunca soltou pipa, como que está com saudades, e a Rebeca respondeu rápido, mamãe eu não vou fazer, eu não vou fazer como na outra vez, como assim Rebeca que outra vez, o que que aconteceu filha, então Rebeca com os olhos cheios de lágrima respondeu, você não lembra mamãe que eu estava soltando pipa quando a linha soltou da minha mão e eu saí correndo e atravessei a rua sem olhar para os lados e o carro me atropelou, e eu machuquei a minha cabeça, fui para o hospital e você não me viu mais porque eu parti para um lindo jardim, Carla assustada ficou pensando, como que a Rebeca contou com detalhes tudo isso, e respondeu filha, isso foi um sonho, e a Rebeca continuou, você não lembra né mamãe, mas eu lembro de tudo, fica triste não, porque agora eu vou olhar para os lados, você vai me dar a pipa, Carla assustada com Rebeca respondeu filha, não sei, fiquei até com medo agora, e aí Rebeca sorriu e falou, mãe não vai mais acontecer, e abraçou a Carla, Ana hoje a Carla tem dúvidas, será que a Rebeca lembrou de sua vida passada, bom Ana Carla não comprou a pipa, ficou com medo de alguma coisa acontecer, o que você acha, boa noite sou fã do seu canal e beijos, eu acho que por tudo que ela falou sim é uma vida passada, não tão distante né, porque a pipa, uma vida passada bem recente, mas eu hein, imagina seu filho falando assim, mas olha só, pode dar pipa para menina também, inclusive tem pipas lindas, cor de rosa, de borboleta, eu comprei uma pipinha assim para Penélope, mas não tivemos chance de soltar ainda, uma que eu comprei para o Vitória já estragou, já antes de levantar voo, tem uma rabiolinha assim, eu mesma nunca soltei pipa, eu acho que, eu sinto que não sou capaz, não sei, sei fazer aquilo lá, correr, fazer o negócio, ficar voando lá, não sei, mas, viz, tinha uma época em Santo André, que a gente ficava contando pipa, cadê a mãe, tá assistindo? Contar pipa e balão, a gente ficava lá no, onde estendia a roupa lá em casa, e ficava contando com as minhas amigas também, sei lá, porque era um monte de pipa que tinha cortando a outra e caindo, e aí, uma, duas, três, e balão também, que depois foi proibido, mas teve uma época que tinha até, é, concurso de quem fazia, acho que o balão mais bonito lá em Santo André, época, acho que época junina, não sei, sei que era também outra diversão ficar olhando, vivendo os balões, olha aquele, o tamanho daquele, nossa, aí tinha uns com bandeira, aí alguns subiam e lá no alto soltava os fogos, era bonito de ver, aí uns pegava o fogo e caía, a gente não sabe o que acontecia lá embaixo, né, no fim, caía em cima de outra casa e pegava fogo na casa, mas, gente, é criança, não liga, caiu e incendiou lá, ai, que legal, então, será que meu pai vai comprar aquele patins, né, criança, inclusive um balão estourou lá na rua de casa, tinha uma galerinha que tava se dedicando a fazer um balão enorme, e aí o balão tava lá, ei, vai subir o balão, a rua inteira, as ruas de cima, todo mundo em volta do balão e ele tinha fogos e não sei o que, eu devia ter quantos anos? Nessa época, uns nove, dez, uns dez anos de idade, eu acho, onze, não sei, e aí a gente tava tudo lá, todo mundo esperando, e aí o balão vai subir, vamos ver o balão subir, pois enquanto ele ainda estava no chão, quando ele começou a subir, mas ele ainda tava aqui embaixo, os fogos começaram a estourar, deu erro, deu erro, deu erro, foi mal calculado, não sei o que aconteceu, e os fogos todos estourando no chão ali, todo mundo em volta, mas foi gente correndo pra tudo, eu não queria nem saber onde tava meu pai, minha mãe, nem minha amiga, tadinha, um ano mais nova que eu lá, larguei todo mundo pra trás, run for your life, corri, run to the hills, corri, corri, não vi onde foi minha mãe, só fui assim, ó, só vi a perninha da Camila, minha vizinha, minha amiga, lá correndinho do lado, escutando os fogos lá atrás estourando, eu tipo, fui parada na outra ponta da rua, acho que até passei minha casa lá, correndo, e aí depois que eu fui ver, cadê meu pai, minha mãe, onde que foram? Olha, tava nem aí, se tivesse pegando fogo, a gente tinha largado pra trás, gente, aí meu pai e minha mãe se enfiaram num canto, todo mundo se escondendo, correndo dos fogos, que perigo, mas depois deu até pra dar risada, a galera fugindo, ai, olha que perigo, gente, então, né, não é à toa que foi proibida, perigoso, mas teve uma época que assim, a gente contava balão no céu, que era um monte, principalmente praqueles lados lá, sei lá, Santo André e Pipa também, bom, deixa eu anotar aqui, mas eu acho que pode ser coisa de vida passada, sim, né, não duvido de nada, não duvido de nada, mas hoje em dia, depois de ler tanta coisa... E aí E aí E aí